O Fernando, fala pra ele que não deixar aí Ele trouxe uma bolsinha Fala pra ele não deixar a moto ali Fala pra ele deixar aqui, ó Olha lá, Felipe, corre e fala pra ele Ele tá perdido Fala pra ele não deixar a moto ali Acabaram com a garrafa de caixa, sumiu e mudo Porque era o pervador, o carro dele foi Não deixar de momento em voltar Ele chegou no céu, dando um trabalho pra Deus E o que ele viu é churrasado A garrafa de Jamel, ele chegou no céu Dando um trabalho pra Deus Dizendo ela é gente boa, mas não tem conserto O que ele viu, que pegou papo ali E nada, não tem que fazer tão difícil Olha o que acontecer Vamos lá, vamos lá Vamos ver com vocês Você vai Você vai Eu vou trago pra vocês Acabaram com a garrafa de caixa Um minuto A telefone é uma mensagem Comecei, voltarei Me acertou no céu Dando trabalho pra Deus Fiz com o tempo e bateu Na sala de uma garrafa de jamel Ele chegou no céu Dando trabalho pra Deus Ele é que está criando É gente boa, mas não tem como Ele chegou no céu Dando muito trabalho pra Deus Escondendo embaixo das azul A garrafa de jamel Ele chegou no céu Dando trabalho pra Deus Dizendo que ela é gente boa Mas não tem como Ele é que está criando Ele é que está criando Chico, eu vou tomar Chico